A Ação Cultura está de volta agora. Veja as dicas da Agenda Cultural. Amanhã inicia a sétima temporada do projeto Muzi Câmara. Os concertos de abertura acontecem nesta quinta na Igreja Evangelica Três Reis Macos, em Novo Hamburgo, e na sexta na Igreja do Relógio, em São Leopoldo. A atração é um trio instrumental formado por Iris Potov, Daniel Wolff e Rodrigo Alcate. A primeira montagem brasileira da peça Incêndios chega a Porto Alegre amanhã e fica em cartaz até sábado, no Teatro São Pedro. Estrelado por Marieta Severo, o espetáculo reconstrói a vida de uma mulher a partir de seus últimos desejos, em uma história que se passa entre Canadá e Oriente Médio. Está em cartaz na Casa de Cultura Mário Quintana, o filme Trem Noturno para Lisboa, de Billy Augusto. A obra apresenta um professor de latim que tem sua vida transformada após encontrar um livro de um escritor português. Depois de passar pela Europa, Estados Unidos e Canadá, a cantora, compositora e violoncelista gaúcha Dona Nena está de volta ao Brasil para uma breve turnê, que inclui então uma apresentação amanhã na Casa de Cultura Mário Quintana. Tudo bem, Dona? Tudo ótimo. Voltando à terrinha, a Porto Alegre, né? Isso é muito legal. E com espetáculos, né? Eu acho que, com certeza, para ti deve ser uma grande felicidade dividir o teu trabalho com o público aqui. É enorme. Ainda mais dessa vez eu estou fazendo um show na Casa de Cultura amanhã e sábado tem um mini showzinho na Livraria Bamboletras. E está sendo, a Casa de Cultura para mim é um lugar muito simbólico, vai ser minha infância lá, cresci lá, indo a teatro, na Sapato Florido e tal. Então é muito, assim, importante, assim, né? Eu estou me sentindo meio mais nervosa do que no que é a Livraria Bamboletras também. É outro lugar onde eu cresci, eu fui na festa de abertura, eu tinha, sei lá, eu quatro, cinco anos. Então estão sendo muito terapêuticos, assim. E você está morando na Europa desde quando? Faz um tempão, na verdade eu fui primeiro quando eu tinha oito anos. Aí o meu pai foi fazer doutorado lá e eu fiquei quatro anos e meio, quase cinco. Aí eu voltei e fui para Buenos Aires, fiquei cinco anos em Buenos Aires. E aí depois, com 18 anos, eu voltei para Paris e estou lá desde então, faz seis, quase sete anos. E na música, como é que foi então o teu ingresso, né? Para quem não conhece ainda a tua trajetória, né? Como é que foi teu ingresso na música? Então, eu comecei aqui. Eu comecei numa escola muito legal aqui, que é a Escola de Música Tiozequinha, que foi assim, me ensinou realmente o prazer da música. Foi muito importante para mim. Aí eu comecei muito pequena, com quatro, cinco anos. E aí logo com cinco anos eu comecei piano, com oito eu comecei violoncelo. E aí quando eu cheguei em Paris, com uns dez anos mais ou menos, eu entrei no conservatório municipal. E foi muito interessante porque tinha gente de todas as idades e tinha gente muito mais velha do que eu, que tocava assim... eu conhecia já muito bem o repertório clássico do violoncelo porque meus pais escutavam muito em casa. Então eu adorava. Mas ali eu estava vendo assim que isso era realizável, assim, que tinha gente que estava terminando o conservatório e tocando aquelas peças que eu escutava em casa e que eu adorava, mas que assim, para se projetar era muito mais fácil, né? Então foi aí que eu disse, meu Deus, é isso que eu quero fazer. E aí, virou a minha obsessão, assim, né? Aí eu decidi que eu queria ser tierista mesmo. E lá em Paris você teve a oportunidade de, poxa, tocar com grandes nomes, né? Da música e das artes, né? De horror, Jane Birkin. É, pois é. Isso foi quando eu voltei para lá agora, seis anos atrás, que eu voltei primeiro para estudar, continuar no conservatório superior. E aí eu conheci uma produtora musical que estava produzindo o último disco da Jane Birkin. E aí ela me chamou para gravar o disco. E foi a minha primeira experiência, assim, com música popular. E foi muito boa, foi, assim, mudou a minha vida, né? E aí o disco foi, correu tão bem que depois eu fiz a turnê com ela. Eu fiz uma turnê de dois anos internacional, foi maravilhoso. E aí depois foram surgindo outros projetos, outras turnês com a Jane Moreau e tal. Pois é, e aí houve essa conexão, né, entre o clássico e o popular na sua carreira. Ali surgiu, então, o teu trabalho autoral, né, que resultou nesse disco muito bacana que eu disse com ela, né? Como é que foi, então, essa conexão? Então, na verdade, quando eu terminei a turnê de dois anos com a Jane Birkin, eu já senti uma vontade muito forte, assim, de fazer a minha própria música, assim, de compor, de fazer uma música. Eu adorava acompanhar, assim, mas eu não me via tocando a música de outras pessoas a minha vida inteira. Então eu comecei a trabalhar em compor e tal, e as músicas foram tomando um formato mais canção, assim. E aí eu tinha que cantar elas, né? Mas no início não foi nada para meditar, assim. Foi tudo, todo esse disco foi uma, um, muito inconsciente, assim, sabe? Eu fui fazendo e fui gravando e fui cantando e pronto. E a própria repercussão que teve o disco, eu acredito que você não esperava, né? Não, foi totalmente inesperado. Foi uma surpresa, assim, muito, muito boa. Mudou totalmente a minha vida, né? Então, hoje em dia, eu jamais terei imaginado, há uns dois anos atrás, que eu ia estar com uma turnê, gravando o disco, já fazendo o segundo disco, enfim. Hoje a minha vida toda é em torno disso, né? Pois é, uma crítica super bacana no New York Times, no Wall Street Journal, na revista francesa que se chama Les Inrocutibles. Ah, Ocutibles. E o Jornal de Montreal, né? É, é do Canadá. Entre outras coisas. É, não, foi muito, foi muito, muito legal o trabalho desse disco. A gente tá vendo o clipe da música Sambinha. Isso, a minha avó, hein? E tem outra? Os vídeos são todos feitos pelo meu marido, que ele é diretor de cinema e de... Ele trabalha muito com músicos, assim, né? E aí a gente faz os vídeos, são todos... Olha o modelo dele ali. São todos, assim, muito do cotidiano, que refletam muito também o disco, porque o disco, ele é muito íntimo, ele é muito, assim, tem o sentimento de estar numa salinha, assim, comigo. E aí, tanto no palco, tanto nos vídeos, quanto em tudo, eu tento ter essa coerência, assim, de ter uma coisa bem espontânea, bem natural. Você pode falar, assim, poxa, teve toda a cultura brasileira, né? Morou na França durante muitos anos, na sua infância, morou também na Argentina. Isso tudo, de alguma maneira, influenciou o seu trabalho, assim? Claro, com certeza. E musicalmente, assim, o que você diria? Ah, eu acho que a minha música, ela é meio que uma mistura de tudo isso, mas também é uma coisa muito inconsciente, assim, eu nunca pensei, ah... Primeiro, eu nunca escolhi a que língua que eu ia escrever. Eu fui escrevendo muito em português nesse disco, nas próximas músicas tem muitas em espanhol, mas, assim, é uma coisa que eu jamais pensei, ah, vou escrever em espanhol, vou escrever em português, né? As músicas vêm assim. Eu acho que, tanto no que eu falo, nas músicas, tanto quanto na parte musical delas, tem essa coisa de mistura desses, todos esses países onde eu cresci, que eu visitei, e esse sentimento de se sentir meio sem uma raiz, assim, mesmo, assim, sabe? Eu não sei se eu sou a minha própria raiz ou se eu tenho muitas, mas, em todo caso, eu não sou, assim, não tenho uma raiz num lugar, né? Então, acho que isso, com certeza, eu estou muito presente na minha música. Próximo disco, você está indo para a Europa para gravar? Como é que está? É, eu moro lá, né? Estou gravando, agora em abril, estou terminando de gravar, vou gravar em Lisboa. Lisboa? É. Ah, que bacana. Shows, então, amanhã, na Casa de Cultura Mariquintana, e um pocket lá, no sábado. É, sábado de tarde vai ter um mini showzinho, assim, bem intimista, na Livraria Bamboletros, na Cidade Baixa. Dom, brigadão pela tua participação aqui. Imagina, obrigada eu. Que legal, te receber. E a gente termina o programa de hoje com mais Dom Lamena, então fique com o clipe da música Ela, que é a faixa título do seu último trabalho. Tchau e até a próxima edição.